Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês mais um beta hoje Eu tô com a galera aqui pra jogar esse beta e eu queria explicar um pouco antes do vídeo Pra Z8 voltar com o rank de clãs que tinha antigamente, que era muito top Que todo mundo fazia de tudo pra entrar no rank, pro clã ser reconhecido E hoje em dia a gente só conhece clã da galera que é youtuber, clã da galera que posta print no facebook E isso a gente não quer, a gente quer um reconhecimento dentro do site Tem aquela disputa, entendeu? É algo que é legal Então a petição vai tá aí na descrição e assiste o vídeo aí que você vai entender melhor um pouco a ideia Não esquece de deixar aquele seu like aí que já vai ajudar pra caramba, tamo junto Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição É galera, fala aí, agora aqui a petição pra votar rank de clãs que a Z8 fez pra votar Agora eu voltando aqui dois anos, tava na Europa, fazendo um estágio, tá? Vou logo, começa logo de VIP Não faz isso não, seu imundo Eu vou marcar o A hein Tu vai marcar no último round, é? Porque não nasceu nem um de vocês dois, nem tu, nem o pretinho Eu tô A Ó o Fábio, já arrastou um da base Vai pretinho É isso, eu nem comecei ainda, me espera e eu Explica a ideia aí, pretinho Explica a ideia aí, pretinho, vai, vai, do vídeo aí Então galera, é o seguinte, como você sabe Que isso? É bebê Nem deu, velho Então galera, como você sabe Depois da chegada do Crossfire 2.0, a Z8 tirou a página rank de clãs E ela falou que eu vi uma página mais melhorada Só que já temos mais de um ano E até hoje é mais um cliente de clonada Nós sabemos que temos o Ranked aí Mas esse sistema do Ranked É muito... Tá queimado Desculpa, desculpa, falei errado Não é Ranked, não? Ranked, caralho Tá, nós temos um sistema de Ranked aí Mas isso aí é mais individual O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo o retorno da página de clãs Porque todo mundo teve um sonho do Crossfire Eu não tive sonho não E esse sonho era chegar ao Ranked 10 De menos o Paraíba aí Nunca teve esse sonho, mas ele é meio bobo, né? É, beca E também, depois que saiu a página do clãs O beta piorou bastante Não tem gente que falou de jogar e tal É pra você falar não, Yuri, é o cara É, tá certo A competição, o competitivo dos beta Diminuiu muito, galera Então, hoje a gente nem ouve mais falar em clãs Essas coisas A gente conhece, tipo assim, o clã do Lennon Porque o clã do Lennon, ele grava Mas me fala outro clã aí Que você conhece aí Quantos me heram? Moleque, acabou isso Hoje disse que ela quer transar Então, eu conversei com o Lennon aí E ele tá aí pra... É... A polêmica dessa predição aí Na volta do clãs Eu queria convidar Ai, meu Deus Que liderava, mano Acabou louco Acabou louco Tá tudo em base ainda Esse aqui é acabou louco Por aqui da começo Foi meio os caras Galera, a ideia é basicamente essa daí Vamos... Vamos assinar a petição que tá aí na descrição E pra ver se a Z8 volta com o rank de clãs aí Que era da hora pra caramba E no CFNA tá voltando também, né? É, CFNA... Justamente Tá voltando lá Mas... Quer dizer, hoje não é mido Não é mido É B, é B, é B É B, é B Não, é B não, eu confio E a rank de soldado Hoje nós não temos nenhuma das duas Então... Então... Eu vou... Eu vou ver se o Lenon... Ô, Lenon, se você puder aí... Coloca uma dúvida... Coloca uma dúvida... Ah, Lenon... O que que eu falei errado agora? Caralho... O que que eu falei errado? Vai, continua, continua... Então... O link do... Do vídeo que eu vou tá colocando aí Aí se vocês... Se vocês querem o que a gente quiser apoiar É só você fazer um vídeo Enviar lá no meu canal Eu vou tá divulgando vocês aí também Que apoiar a petição aí Pois é, galera Vou logo dar uma... É, vai... Vou passar a palavra pra Lena agora Vai lá, vai lá, vai lá Passa a Lena aí Galera, é o seguinte O link vai tá aí na descrição Quem foi youtuber aí Que quiser fazer vídeo Pra ajudar também A voltar o ranking de clãs aí faz Aí vai ser de... De grande ajuda É B, é B E eu seguei vocês Aí tem um aí, tem um aí, tem um aí 40, 49 Se tu não flash eu matava O cara tá aqui do meu lado Ele não me viu E eu... Caralho, viado Eu errei 3 tiros no cara O cara do meu lado sem me ver Porra Os 3 fundo do B Os 3 fundo do B Não, vamos parar de rushar, cara A gente tá só vacilando aí Deixa eu marcar o B Deixa eu marcar o B Vamos jogar série agora Ah, eu lembro Eu lembro que quando tinha Rank de clãs A gente conhecia vários clãs Que teoricamente eram bons, né Por causa do rank Mas, por exemplo Hoje em dia A gente só conhece Quem tá nos prints Quem tá no Facebook Os clãs que tem página Ou então de algum youtuber São os únicos clãs Que a galera conhece Mas fora isso Eu agradeço Tá aí, tá aí, gordinho Tá aí, gordinho Vai passar agora Duvido Fazer highlight O cara já viu ele Bora, gordinho Faz um highlight aí Tá lá, tá lá Coneca Tá aí, tá plantando Tá chocando não Plantou, já Plantou Caralho É o fone É o que que fone é esse, cara? Ele deixou o fone lá no bombear Mas deixou o fone no bombear Por isso que ele escutou Tô louco, mano Só na cabecinha Vai, vai, Fábio Vai, Fábio Não rega não Vai pra cima Bora, gordinho Bora, gordinho Vai pra cima Vai pra cima Vai, cara Dá o tempo Sai do chute O cara vai pegar de lado Direito, ó Defusa, defusa Defusa, defusa Vai, defusa, cara Já tá sem bala Detalhe, vai chegar lá Sem bala Deu tempo ainda, viu Não, não, não Deu tempo, deu tempo Deu tempo Aprende com o Fábio Porra Fala que é nóis Pra que cê trouxe esse moleque Sabe nem falar Fala que é nóis Falou errado Filha da puta Mano, você é do destino, velho Caraca Esses dois caras juntos Não dá certo, não Eu vou seguir O Yuruzão aí Eu tô lá Vai, Yuruzão Tá na barra Tá na barra Tá na barra Tá com cê, mano Yuruzão, né Miei dois aqui no fundo B já Aí peguei um Vou pegar o outro aqui, ó Descei Porra, eu não tô vendo ninguém nessa merda Quando eu vejo o muro Aí tá tudo base Tudo base Pela as costas É estrupo 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 Estrupo, meu Deus Ponte Em cima, Leno Em cima, Leno Aí, base, Leno Base, 40 Não, tirei nada Na moral, na moral Tô errando demais Vou tirar essa Alpe, hein Muito tempo sem jogar Não é? Até a treta, antigamente É uma divertida Não sei se você tá um rodo Entre Pênix e PH Cê lembra? Começou por causa do rank de Kroll Dois aposentados, mano Vamos falar de gente nova aí, jovem Vamos falar de gente nova aí E tá tudo lá Tudo lá, pretinho Tudo base Cara, o Fabio salvou, velho Nunca pensei que eu ia falar isso O Fabio? Ai, Yuri, ai, Yuri Me ajuda Ai Esses doentes só ficam a base, cara Nice Tudo bem? Vocês tão rushando Como é que eles vão sair da base? Tá certo, rapaz É estratégia Bom, bom Todo mundo rusha meio Vai, vai Todo mundo rusha meio Bora, bora Meio, bora Meio geral Eita, pô Meio, mano Meio Meio, Chico Triunfo Agora vocês tão no ar Não, mas Chakara e Yuri Ué, o cara aqui, ó Meio Meio, Chakara e morre, Yuri Meio, Chakara e morre Segura, eu vou pegar Segura, eu vou pegar Eita, pô B, tudo B, tudo B, tudo B, tudo B É, pega, pega aqui Vá, pega aqui Não, tudo fundo lá Tá fundo, tá fundo Esse Yuri é uma graça, hein, mas Só dá a cala errada Tá aqui, tá aqui Aí, ó Ponte, ponte Meu Deus, meu mal travou aqui, velho Que viagem Tá aí, ó Tá aí, tá aí Na esquerda aqui, ó Nice Eee, um pata-ví, um pata-ví Um pata-ví Papa mesmo o que, rapa? Mineirinho, salvando e uro Chamei de novo, chamei de novo Chamei de novo, vareiro Agora vai na frente Agora tu vai na frente Eita, eu tô enxergando nada Tem um cara bem aí, né, smoke Eita, barret Tá em cima, tá em cima, tá em cima Oi, caralho Não, tô enxergando nada, cara Tem muita smoke aqui Peguei um ponte Eita, o cara flechou Caralho, que acabou Outro da porra Tem um fundo B, um base E um ponte Puxando fundo B, já Pega aí, flit Ah não, tá aqui os dois Ai, caralho 55, ponte, ponte, ponte Pode rushar, tá ponte Um base e um ponte Eu não quero Ia morrer já Na outra você vai O palmo tá com medo, mano Tô segurando arma, né, pra próximo round Cê é seguro não, mano Vai, vai, Summer Vai, ponte, ponte Boa Oh, tá de hack Tá de hack Atirou esse do cara aparecer Me permite, me permite cantar musiquinha pro nosso amigo Fabinho Canta pro Fabio, vai Canta a música pro Fabio Como pode peixe vivo viver fora de água fria Como pode peixe vivo viver fora de água fria Aí, Fabio, ganhou uma musiquinha, mano Obrigado, obrigado, obrigado Faz um ponte também Se o Fabio vai com milão mesmo, mano Vou botar logo ali pra chorar Ota, mas é dois ponte Vai, Fabio, canta uma pra ele também, vai Dois na ponte e um na base Vai, Yuri, vai, Yuri Vai, base, vai, base, base tem Fundo B Base, base, esquerda, esquerda, Yuri, esquerda, Yuri Ah, você recebeu, o Fabio Eu ia pegar o Fabio, gente Hora da DNA rocha Se quiser matar aí, mata aí, velho, por favor Rapaz, eu não sei não, viu, mano O Fabio de... Não, não, tá de brincadeira O Fabio de Ace, meu Deus Se jogar ainda pega aí, sabe Tá precisando de um T.S. de qualidade? DNA Roches, link na descrição Bom, xa o meio, bora meio, bora meio, bora meio Vai, meio com o Neck B, ó Vai, vai, meio com o Neck B, vai Palmeiras tem 22 anos sem ganhar O Brasileiro, nós, tem 30 anos sem ganhar a Copa Fofan Eu vou pela base, eu vou pela base Vou pela base, vou pela base Ninguém em cima do A Eita, em cima do A, 1 Na hora que eu dei as costas Em cima do A, 2 Olá, gente do céu, onde é que o carinho tava? Respaw, respaw Bora, Fabio, atira, Fabio O bicho não tem bala, não, é? Eu tô em cima da janelinha do B Eu tô em cima da janelinha do B Vai, vamos ver Olha o base, Fabio, olha aí, Fabio Eu vou até pra tela do Fabio pra ver a comédia Menos 77 de longe Volta, Ilusão, volta Ponte, 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 ponte Ih, tomou Ah, que isso Ponte, ponte, tá ponte Pegou a granada, pegou a granada Vai, vai, pega, 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 pega Tá na caixa aí, na caixa, moleque Calma, mano 72 e 77 Caralho Ah, e se o Yuri disse que é 72 e 77 Ele tirou 5 de um e 15 de outro É, que ele mente pra caralho Vou pegar a minha barrit aqui Vai na frente, Pritinho Vai na frente, deixa Pritinho na frente Você tinha o escudo Não, Cyborg não, não pode não Quem é, quem é Vai de pistola Não, 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 vai, não vai, não vai, não vai Você nem avisa, mano Você nem avisa, cara Volta, volta, pra base Tu já tirou? Não dá, não Já tirou, já tirou Vai de pistola Vai, vai, entra Sem medo, sem medo, vai Toma aqui, toma aqui, ó Aqui, mano Toma barrit, joga de barrit O cara tá ali usando o colete, caralho Isso é gol 99, 99 não, 59 Olha, 99, olha lá, H dele Ai, caralho, joguei a bomba no meu pé Tu tá marotado, cara Vai logo, Fábio, todo mundo no meu, Fábio Respaw deles, respaw deles Oi, Rambo, oi, Rambo Eita, só Tava respaw, tava respaw deles Eu vou voltar, tô com 13 Ih, deu ruim Esse aí tava onde? Foi pra lá, amigo Foi pra B Os dois B, então Boa Respeita, porra Não perde essa mania de ficar mirado, cara Sempre é assim Sem quequê Não sei como esses caras Não, respeita Não sei como esses caras não ganham o papo porra Sem quequê, porra Sem quequê, porra Me respeita, porra Bora lá, pra acabar Bora, pra acabar Ih, já Abriu como aqui com bala só Ah, mano É o que, mano? Aprende, ó, Fábio Vem lá, viado Vem lá, vem lá Vem lá, xox de imitar Vai, vai, vai Meu Deus Que que eu vou fazer? Da up, da up, da up, Lian Tô com 10 de HP Não sabe jogar de AK Não sei o que que você quer de AK Ai, ai Mas o Novaski deixa a bomba por último Ele é maluco Tem que ser bomba Depois o flash Tá com granada lá Tá com granada lá Ah, caralho Dois pontes, 6x9 Dois pontes Quanto C4, quanto C4, quanto C4 Cadê C4, gente? Porra, nossa costa do cara Tem uma aqui, ó Eu vi você, volta a casa Caraca, isso é um milagre, hein Ó, o Fábio tá negativo Normal, Fábio Normal, voltou normal Voltou que era Vai vim funduar, ó Até lá o pretinho Tá lá o pretinho Vai, pretinho É tu, pretinho É tu, pretinho Ó, aqui tá limpo Aqui tá limpo Tá de bobeira Deixa eu ver, hein É isso aí, tá fazendo suco, hein Sendo liquidificador aí É o Yuri, mas lá no Yuri Eles querem guardar o arma Gigi, rapaz Ô, louco, meu É isso aí, jovem Então Passa no Passa na descrição aí Normal, né, Sona? Passa na descrição aí Clica na petição aí Assina lá a petição Que vai ajudar pra caramba Manda um salve aí, galera Que tá na sala Salve, 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 salve Salve pra Rita Salve Rita que é especial Por último, meu Por último Salve todo mundo aí Vai, Fábio Vai, Fábio You wanna get high, man